Dezembro cultural. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu vim contar pra vocês tudo que eu assisti, tudo que eu li e andei fazendo no mês de dezembro. Eu gostaria de pedir pra você curtir este vídeo, gostaria também de pedir pra que você se inscreva neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga nas redes sociais, Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook. Eu li quatro livros e vou falar pouco, gente, vou tentar falar pouco sobre cada uma das coisas pra não ficar muito longo. Eu li conforme eu havia anunciado no vídeo passado, novembro cultural, o meu interesse por ler mais alguma coisa do Safon, ou Zafon, como vocês preferirem. Aí eu li A Sombra do Vento, que é o mais famosinho dele, e assim, todas aquelas impressões primeiras que eu tive lendo Marina, então todas aquelas impressões que eu comentei em novembro cultural, elas se reforçaram aqui. Aliás, assim, os dois são bem parecidos, a gente consegue perceber elementos comuns, assim, nos dois livros. Eu não sei se eu vou ler outro livro de Safon tão cedo, porque eu já li os dois e, assim, autores que se repetem muito, acabam não despertando muito minha atenção. Histórias muito semelhantes. Então, jovens investigando, né, tipo Scooby-Doo, aquela história do Scooby-Doo. Aí tem uma figura sinistra que vem do passado pra esclarecer, pra aterrorizar e tal. E, assim, eu gosto da escrita do Safon, já falei pra vocês no outro vídeo. Qualquer gênero literário que ele ousasse se enveredar, eu acho que ele escreveria bem, porque ele tem algumas características literárias, de produção literária, que isso tá aquém de gênero. Qualquer gênero ele escreveria bem. Mas é um tipo de enredo que não me interessa tanto, né? Então, assim, eu li um, li dois, ok, prende atenção, ele escreve bem, tem talento literário e tal, mas não é um tipo de leitura que me agrada tanto. Eu tô esquecendo, eu li tudo no Kindle, gente, por isso que eu não tô mostrando pra vocês. Eu resolvi ler as coisas que eu tenho no Kindle, porque senão eu esqueço. Outro livro é Nove Noites, do Bernardo Carvalho. É autobiográfico, é ficção ou não ficção? Que diabo é isso? A gente fica um pouco zonza aqui com a história, porque às vezes você fica confuso, não sabe quem tá narrando. Aqui é a história de uma pessoa, um cara, que a partir de uma notícia de jornal, jornal antigo, enfim, ele resolve investigar a morte de um antropólogo americano, que morreu em 1939 aqui no Brasil. E ele vai investigar o que aconteceu. Este antropólogo, ele veio estudar as tribos indígenas, lá do Maranhão, Nordeste, e essa pessoa fica interessada e vai investigar o que aconteceu. Então, aí você pensa, nossa, então não é ficção, porque ele tá fazendo ali uma investigação. Mas aí você fica em dúvida, aí você tem que lembrar o que você leu no começo do livro, que o autor fala que é ficção. Como é ficção? É autobiográfico ou não é? E esse livro, essa narrativa, ela brinca com isso, porque tem essa história do antropólogo que morreu aqui, e aí essa busca por entender o que aconteceu. Aí tem a história de quem busca para entender o que aconteceu, porque aí tem toda uma história da família, o que o fez também investigar. E o fim termina de uma maneira que você fica em dúvida. não tem um encerramento, assim, como a gente tá acostumada na maior parte dos casos. Então, assim, tem um final que é um pouco aberto à interpretação, o que reforça a ideia de não ficção, né? Porque não é aquela história fechadinha. É uma obra muito contemporânea. Não sei se vocês têm percebido, nas leituras contemporâneas, bem contemporâneas mesmo, essa brincadeira. Inclusive, no Saffo, a gente percebe isso. Essa brincadeira que pretende confundir o leitor, ou você não sabe quem tá narrando, se o narrador é o autor, se é autobiográfico... Ou um outro que eu percebi isso, também espanhol, em A Velocidade da Luz, tô olhando ali porque eu não lembro de cor, do Javier Cercas, ele também faz isso. Chega um momento que você fica confuso, você não sabe se é o narrador, se é o autor, se é o que. O outro livro que eu li foi Um Amor Incômodo, da Helena Ferrante. É o primeiro contato que eu tive com a autora, né? Aqui é a história de uma mulher, já com uns 45 anos, que, ao saber da morte da mãe, vai investigar... Não que seja um romance investigativo. Ela faz uma viagem de retorno à sua própria história, né? Então, assim, não é apenas uma viagem física. É um reencontro com o seu próprio passado, relação com a mãe, relação com o pai, e aí ela vai descobrindo, por meio do que a mãe deixou, ela vai rememorando algumas coisas. E, assim, como eu falo pra vocês, né? Toda busca é uma busca de identidade. Ela vai, por meio de objetos, lembranças, ela vai se compreendendo, se buscando, e entendendo sua relação com a mãe, com o pai, o significado dessas coisas. Eu gostei da escrita, é um romance bem intimista, me agradou. O outro que eu li foi Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos. Aqui são memórias dele, não ficção, memórias dele durante o período que ficou preso na gestão do Getúlio Vargas, Estado Novo. Então, assim, a gente tá falando ali, década de 30. Ele foi preso, muitos outros foram presos, né? Aquela prisão política, sabe? Só pra evitar o comunismo, O Graciliano Ramos, ele era anticapitalista, ele era, confesso, declarado um monte de coisa. Mas ele não era, né, necessariamente comunista. Ele não era filiado ao partido comunista e tal. E aí, ele conta como foi todo o processo. É bem intimista também, porque a gente entra em contato com pensamentos dele em relação à esposa, aquela situação toda. E a escrita do Graciliano é sempre fenomenal, né? A gente percebe, até em textos de não-ficção, a gente percebe uma habilidade ali literária, uma percepção muito aguçada das coisas. Eu lembro, quando eu tava fazendo letras em aulas de linguística, eu tinha um trabalho pra fazer, que era pra fazer análise de texto. Enfim, eu tinha que observar algumas questões linguísticas de alguns textos. O meu grupo pegou um texto que era um relatório escrito por Graciliano Ramos quando ele foi prefeito de Palmeiras, acho que Palmeira dos Índios. Pensa, a gente tá falando de um documento público que tem características a serem cumpridas, né? Os princípios da administração pública que devem aparecer ali num documento público, né? A impessoalidade, aquelas coisas. Mas a gente lê o relatório e a gente pensa, nossa, o cara, ele tinha que ser literato, ele não poderia ser outra coisa. Se até um relatório de uma administração pública ele escreveu desta forma, ele não poderia fugir do destino dele, que é ser um dos maiores escritores da literatura brasileira. Mas a gente já percebia, até em texto não literário, assim como esse aqui, que é não-ficção, esse Memórias do Cárcel, a gente percebe ali uma habilidade. E aí vamos ao que eu assisti. Eu voltei a assistir mais coisas, né? Netflix e Amazon. Vou tentar resumir. Assisti na Netflix. Assisti... Eu vou misturar filme e série, porque aqui tá misturado. Se for tentar organizar agora, vai levar mais tempo. Então, eu assisti a quarta temporada de The Crown, que é aquela série da família real britânica. E nesta quarta temporada, né, que foi bem polêmica, porque surge a princesa Diana, Lady Di. Todo surgimento aí, causou muito rebuliço. Há um documentário muito bom, que eu, inclusive, citei ele no vídeo, que já não sei se foi o Aras, se ainda vai, que é as melhores séries, enfim, o que foi de melhor que eu assisti em 2020. Se chama Sankofa, A África que te Habita. É uma série documental, Netflix, sobre um fotógrafo brasileiro, que viaja, ele e alguns outros, viajam pra África, pra buscar as raízes da escravidão, os lugares, memória da escravidão. Se tá lá nos melhores do ano, significa que eu gostei muito. Não vou comentar mais, e aí vocês dão uma olhadinha lá. E pra esse vídeo não ficar muito grande. Oito em Istambul. É uma série, minissérie, de uns oito capítulos, oito episódios, eu acho, que é a história de pessoas, oito pessoas, assim, né, não é uma história centrada num personagem ou outro, mas são oito pessoas que têm as histórias entrecruzadas. Então, homens e mulheres. E ali tem uma psicóloga que trata de uma outra personagem, que tem uma relação estranha com os irmãos e tal. Eu gostei muito, porque no meio da série, tudo que a gente começou a acreditar desde o começo da série, a gente já começa a colocar rótulos nas pessoas, né? Então, fulano é isso, o homem é aquilo, a mulher é muito maltratada, não sei o quê, não sei o quê. Depois cai por terra, né? A gente percebe que os papéis e as funções não eram bem aquelas. Tem ali que eu gostei bastante a figura da psicóloga, de duas psicólogas, uma trata com a outra e esta uma, ela também tem como paciente uma dessas personagens principais. Então, assim, como a psicóloga ali do meio, ela lida com o problema da outra e como o problema da outra reflete na própria vida dela, que é analisada pela outra psicóloga, que também tem os problemas... Enfim, é uma teia bem interessante ali, eu acho que eu já estou mais confundindo do que esclarecendo, mas assim, também não posso dar spoiler, né? A outra coisa, a última coisa que eu vi na Netflix, Era uma vez um sonho. É um filme com a Amy Adams e com a Glenn Close, baseado na história real, então a gente tem três gerações. A Glenn Close é a senhora, mãe da Amy Adams, que é uma viciada, é uma enfermeira viciada em drogas, heroína, e ela tem dois filhos, e a história que conta é esse, um dos filhos, é o filho mais novo, e essa Amy Adams é uma pessoa totalmente desequilibrada por conta do vício, então ela é extremamente violenta, ela maltrata, né, quando está lá atacada, maltrata terrivelmente o filho, principalmente o filho, né, que é mais novo, totalmente desequilibrada, e aí ele contando a história, aí a gente tem dois tempos de narrativa, que é quando ele era pequeno, assim, pré-adolescente, e depois ele adulto, atentando ali a faculdade, de ser aceito, acho que na Harvard, né, fazer direito, alguma coisa assim, e ainda, mesmo adulto, os problemas da mãe ali, pontuando a vida dele, então, assim, nisso que ele vai, de a mãe, já adulto, toda a história, pregressa, da infância dele, sendo atormentado por esses desequilíbrios da mãe e da avó, ele vai rememorando, então aí a gente vai entendendo como a situação chegou naquele ponto. É bem legal, ainda mais, mais interessante, porque foi baseado numa história real. Agora, o que eu assisti na Amazon Prime? Eu assisti o filme Neruda, explora bem, não o lado poético-literário de Neruda, ele já é aquele grande poeta, aqui a abordagem é política, porque ele era comunista, então ele era perseguido, né, eu gostei. O outro filme que eu vi foi Oliver Twist, é um filme bem fiel ao livro, então, assim, tudo que acontece lá no livro acontece no filme. A história de um garoto órfão que, enfim, ele é cuidado lá pelos padres da igreja, quando ele perde mais comida, ele é expulso, nisso que ele é expulso, ele cai nas garras de pessoas que usam crianças para roubar e tal, depois ele acaba morando com outro senhor, enfim, um rolo ali, mas eu gostei bastante do filme. Outro filme que eu vi chama Peste Negra, que é ambientado na Idade Média, a história de uma esposa que tem um marido apreendido lá numa guerra, e aí ela tem que garantir que o marido seja devolvido para isso, ela tem que cuidar de um ferido, né, aqueles prisioneiros de guerra para ter o marido de volta, e tem tanto relacionamento, aí você pensa, com este nome, Peste Negra, vai ter muito perto, não tem quase nada de peste, então, assim, por que tem esse nome, né, isso me irrita. Eu quis assistir por conta da peste, do título, mas quase não tem, você nem vê lá, sabe, outra história, não é que o filme seja ruim, mas me enganou, aí me irritou. Um outro, um documentário muito bom, e eu, inclusive, estou citando esse documentário no vídeo lá que eu falo dos melhores que assistiram, The King Leopold's Ghost, que é a história do Congo, o rei Leopoldo, que ele praticamente teve o Congo como seu, seu, privado, não da Bélgica, depois o Congo passou para a Bélgica, enfim, é a história do Congo desde o rei Leopoldo, lá do século XIX, até os dias atuais, então, assim, o país, ele só foi, durante esse tempo todo, 150 anos, ele só foi mudando de explorador e de objeto a ser explorado, então, assim, era o rei, depois a Bélgica, depois o presidente, e tal, então, primeiro era o Congo belga, depois se tornou Zá, e agora a República Democrática do Congo, vai mudando o nome do país, vai mudando o explorador, vai mudando o objeto de interesse a ser explorado, mas é um documentário excelente, e para quem, já que este é um canal literário, deixa eu fazer o link literário, Joseph Conrad, quando escreveu O Coração das Selvas, ele foi, ele está ali se baseando no Congo belga, nessa história aqui, do Leopoldo, que escravizava as pessoas, enfim, no outro vídeo eu estou comentando melhor, ele viajou até o Congo belga, acreditando que o rei Leopoldo era um benfeitor, tal, e quando chegou lá, ele viu aquelas pessoas escravizadas, viu o horror dos horrores, então, o livro, a gente tem a figura ali de um alter ego, do Joseph Conrad, porque foi a experiência que ele teve quando viajou para o Congo belga no fim do século XIX, começo do século XX, não sei, e aí, Apocalipse Now, aquele filme, foi feito como base, foi feito como base nesse livro do Joseph Conrad, que tem como base essa história que é contada nesse documentário, olha só, a teia, eu vi a série Modern Love, que é uma minissérie curta, histórias de amor em diferentes idades, diferentes tipos de relacionamento, mas sempre histórias de amor, cada episódio são acho que oito, cada uma história diferente, e é uma história baseada, acho que em crônica, é uma série baseada em crônica, publicada em jornal, alguma coisa assim, eu gostei, é uma temporada só, acho que vai ter mais, mas é uma série leve e interessante. A série que ganhou o meu coração, não é recente, mas foi nova pra mim, This Is Us, que é uma série também que eu cito no vídeo, os melhores filmes e séries de 2020, que eu assisti em 2020, é uma série assim, pra vida, uma das melhores da vida, que é a relação de, é a história de um casal que tem três filhos, ela ficou grávida de trigêmeos, e aí ela perdeu um dos filhos, né, na maternidade, nasceu morto, e lá mesmo, naquele dia, um bombeiro entregou uma criança que tinha sido abandonada, e é uma criança negra, né, mas tinha nascido naquele mesmo dia, aí eles ficam com essa terceira criança, eles tinham perdido uma e ganharam o outro, né, ou seja, de todo modo, ficaram com os três filhos, então assim, este negro é adotado, e a história deles, da família, agora, por que que essa série é tão interessante? é uma história que aborda temas bem contemporâneos tratados com uma profundidade, com uma sensibilidade incrível, e por que a forma como é montada e editada essa série é outra característica fenomenal da série, a gente tem várias linhas temporais ao mesmo tempo, então a gente vê a história da família quando as crianças eram pequenas, quando eram pré-adolescentes, quando eram adolescentes, quando eram velhas, e tudo isso junto ao mesmo tempo, é uma cena sequencial da outra em momentos históricos diferentes, e a gente não se confunde, no vídeo específico lá dos melhores do ano eu estou comentando, uma outra série que eu assisti porque aí por meio da Amazon eu assinei o Stars, aquela outra plataforma, eu assinei porque eu quero ver um monte de coisa, eu assisti Os Tudors, que é a história de Henrique Coitava e suas seis esposas, então assim, a história é centrada nisso, um pouco da gestão dele, do governo dele e das suas seis esposas, a série começa com ele já casado com a Catarina de Aragão, ele já estava em crise e aí ele conhece a Ana Bolena e enfim, ainda as seis mulheres que ele teve, é uma série que nos ajuda a entender muito bem o que aconteceu ali naquele momento, não estou falando que todos os fatos ali são reais, é aquela história, fatos históricos e ficção que me agrada bastante. Agora vamos às músicas que eu mais ouvi no mês de dezembro, eu ouvi bastante Chico Buarque, que eu gosto muito de muita coisa e Elis Regina, né, Como Nossos Pais eu ouvi não sei quantas vezes. E por falar em Como Nossos Pais eu já vou dizer o que andou me entretendo também no YouTube. Aqueles canais de gringos, né, ou professor de música ou cantor, enfim, que tem o conhecimento musical reagindo a música a cantores que eles não conheciam. Então assim, eu vi bastante vídeos desses especialistas reagindo a Como Nossos Pais cantado, interpretado pela Elis Regina, pela Maria Rita, pessoas reagindo a Timai, e foi muito legal por quê? Porque são pessoas que entendem de música e o que eu mais assisti foi, eu vou citar dois, vou deixar aqui embaixo que eu não lembro de cor o nome dos canais, se vocês tiverem interesse para irem lá. Tem um que é italiano, o cara é italiano, música italiano, mas o vídeo dele é inglês e o outro acho que é americano mesmo. E aí eles vão observando nuances, então vão observando, vão pontuando temporalmente, né, talvez seu estilo tem influência do blues, não, parece década de 70, isso, aí eles comentam a voz, a qualidade vocal, eles comentam um monte de coisa. Mas é muito bom você ter essas impressões de pessoas que entendem de música sobre músicas, artistas que você gosta. Mais uma coisa que eu quero falar, esse vídeo já está gigante, mas tenho paciência, é que ao assistir This Is Us, eu acabei descobrindo um poeta que eu não conhecia, porque na história, esse menino negro adotado, ele passa boa parte da história, enfim, a história inteira, em busca de seu pai biológico, ele quer entender suas origens. e ele tem como referência, quando é pequeno, um professor negro. E esse professor negro ajuda ele, apresenta um monte de coisa assim, pra ele, poesia negra e tal, porque ele convive com brancos, a família é branca, é uma família adorada, muito querida, mas ele tem essa necessidade de se entender, de buscar suas raízes. e aí, tem um momento em que ele fala pro pai adotivo dele, ele apresenta um poeta pro pai adotivo dele, e este poeta foi apresentado pelo professor negro, e este poeta se chama Longstone Hughes, eu nunca tinha ouvido falar, e por que que me agradou, só porque é um poeta negro, não é só por isso, é porque aí, tem um episódio que o menino recita um poema deste autor, e fala também do livro, eu fui como louca procurar este livro, só que está caríssimo, não tem tradução em português, o livro, embora a poesia dele, muitos poemas estejam traduzidos aí na internet, eu gostei muito do poema que eu escutei, o menino fala e busquei por ele, ele começa assim, eu também canto América, por que que eu gostei muito? Quando ele falou eu também canto América, o que que me veio à mente? Walt Whitman, eu falei, nossa, mas ele está dialogando com o Walt Whitman? Eu fiquei em dúvida, e aí, todo o poema, todo o verso, é um poema de inclusão, ele estava falando que ele, sendo negro, ele é América também, que ele não vai ser expulso para a cozinha, porque ele faz parte daquele povo, então assim, bem na vibe de Walt Whitman e do Thurow, então se você gostou de Walden no Thurow, eu já fiz um vídeo sobre o Walden, desobediência civil e Thurow, tudo que ele pregava, vou deixar aqui para vocês assistirem, e também fiz um vídeo sobre o Walt Whitman, eu até estou interpretando o poema do Whitman que parece estar em diálogo com este, então eu percebi que este poeta era a voz negra para aquele movimento lá, americano, Walt Whitman, Thurow, e todos os outros que estavam cantando a modernidade, então quando ele fala, eu também canto o América, parece que ele está fazendo um adendo ao poema do Walt Whitman, foi essa impressão, aí eu fiquei que nem louca procurando alguma relação entre o Walt Whitman e o Huss, aí eu achei um trabalho até acadêmico que comparava, que falava dos dois, associando os dois, eu falei, ah, então estou louca, então o primeiro verso me remeteu ao outro e realmente é um diálogo estabelecido, e o Huss, toda a poesia dele é muito forte, é um poema que fica bem claro, assim, ah, não preciso que me deem a voz, eu também sou a voz, a voz é, não precisa me ser dada, ela já está aqui comigo, porque eu também faço parte, ele não se entende excluído, ele se entende fazendo parte também, e não podemos ficar claro que ele não vai aceitar ser deixado de lado, né, porque ele também é a média. A última coisa desse vídeo, que está longuíssimo, eu depois de muitos meses, né, por conta do confinamento, eu fui a uma exposição, eu consegui ir no último dia da exposição do Egito, aqui no CCBB, que exposição maravilhosa, eu estou até pensando em fazer um post no blog, mostrando, tirei muitas fotos, mostrando as coisas que eu vi sobre o Egito antigo, as divindades, os faraós, aquelas coisas todas. Eu teria muito mais coisa para comentar, mas eu não vou falar mais nada, porque esse vídeo já está longuíssimo, gostaria que vocês me contassem o que vocês fizeram em dezembro, em termos culturais, o que vocês leram, o que vocês querem me contar, para a gente trocar experiências. Muito obrigada, beijo e tchau, tchau.